Criar infraestrutura e proporcionar desenvolvimento para o Espírito Santo. Foi assim que o governador Renato Casagrande justificou os investimentos feitos pela EDP no Estado. Duas novas subestações foram inauguradas na manhã desta terça-feira na Serra, em Nova Zelândia e em Nova Almeida. A ordem de serviço para a construção de uma nova unidade também foi feita na ocasião. A subestação de Caçaroca deve ficar pronta em até 12 meses. Aquilo que a EDP faz de forma preventiva, fazendo investimento como essas subestações que nós estamos inaugurando, como essa que nós temos ordem de serviço aqui com ele, de Caçaroca, que vai atender Cariacica, Viana e Vila Velha, investimento de 100 milhões de reais e aquilo que se faz, que está planejado nos próximos anos, de mais de 4 bilhões de reais, é uma garantia que o Estado pode ir adiante, ir à frente, fazer investimento, que os empreendedores podem trabalhar, porque não vai faltar energia de qualidade e serviço de qualidade para a população do Caçaroca. Os novos investimentos vão beneficiar cerca de 780 mil pessoas de cinco cidades, Serra, Viana, Vila Velha, Cariacica e Fundão. Ao todo, cerca de 150 milhões foram investidos nas três subestações. Esses investimentos permitem o crescimento de novas empresas, a atração de novas empresas, com uma garantia de uma segurança energética. Ele permite que o município faça a atração de novas empresas, gerando emprego e renda para a sociedade. E também permite, no caso de falha de uma outra subestação adjacente, que a gente possa remanejar automaticamente a carga para outra subestação, preservando o atendimento à população. As novas estações permitem que o Estado receba novas indústrias, que consomem uma alta quantidade de eletricidade. A expectativa, de acordo com o governador, é que mais empregos sejam criados. A ideia é criar um cenário positivo para que, então, outros investimentos sejam feitos no Espírito Santo. É mais emprego. É muito ruim quando uma empresa quer empreender, crescer, e vai a concessionária e vai dizer que não tem energia para fornecer, não. Não tem linha de transmissão para levar energia até vocês. Então, eu não tenho condição de fazer isso. Então, o empreendedor deixa de fazer o investimento e, portanto, deixa de gerar emprego, deixa de gerar dignidade e oportunidade. Então, quando você tem uma empresa que se antecipa, que já coloca as subestações, que já leva linha de transmissão, que já faz extensões de rede, isso tudo dá segurança para que a gente possa continuar investindo. Construídas em áreas de mais de 7 mil e 4 mil metros quadrados, respectivamente, as subestações de Nova Zelândia e de Nova Almeida possuem tecnologia de transformadores de óleo vegetal e comando digitalizado, o que vai diminuir a possibilidade de quedas de eletricidade. O aumento na capacidade do sistema elétrico da serra foi elevado em 25%. A IDP tem sido sempre parceira do Estado, no sentido de antecipar investimentos para que permitam um ambiente de negócio favorável, mas também tem trabalhado muito nos aspectos ambientais, sociais. Esse é um trabalho importante de parceria que a IDP tem conosco, com o Governo do Estado, com os municípios, com a sociedade capixão.